5, 3, 2, 1... A CIDADE NO BRASIL 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 . . . Ficou para um lugar mais uman... Ficou para uman! Ficou para uman! Ficou para uman! Ficou para uma rua! Get in the ring! Get in the ring! Take a piece of junk! Michaelis! Frappels! Clapping! Barbo shot- Marbo shot! Marbo shot! Marbo shot. One, two, three! Look at some free shots. One table. Não acho que temos a budget para o que nós temos. Oh, no! Oh, no! Oh, no! I need some energy! Ow! Oh, my God! Oh! Bring this over to them! Give them a souvenir! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Now! Use it! It's not here! For you! I'm not doing pies! I don't want to make any extra work! It's gonna burn! It's gonna burn! It's gonna burn! It's gonna burn! Ah! Yeah! 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 Okay, we're going intoową. Yeah! Ah! Yeah! E aí 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 É que é isso, é isso aí É que é isso Oh, no! Você pode jogar um pouco de água em meu face? É que o time vai começar! Entendeu se pode falar? Vamos aos caminhões assim! Vamos nos Tão. Eu talvez precisar agora sair. Agora vamos lá. Eu vou fazer isso. Agora vamos lá! A hora, a hora, a hora. Pra quem... Pra quem... Pra quem... Pra quem está tivinhando seus filhos? Pra quem está tivinhando seu filhos. Pra quem está tivinhando seus filhos. Pra quem está tivinhando seus filhos? Calma a shot! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?